O amor começa sempre assim, um olhar, um sorriso, uma imperança. Depois, aquela inquietação, e o sentimento vem, temeando no coração da gente. Você veio sonhando para mim, meu amor, eu fui para você, cheio de sonho, por você sigo a esperar inutilmente. Fico a esperar, um amor linda promessa, o amor que começa, o amor doce ventura que há de vir, teme a gente querer, teme a gente sentir. Amém. 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 O amor ainda promessa o amor, que começa o amor Doce aventura que há de vir, sem a gente querer Vem a gente sentir, vem a gente sentir